Olá, meu nome é Márcio Varela e nas próximas aulas eu vou conversar com vocês sobre física atômica molecular. O tema da aula de hoje são os átomos e o foco da discussão será a estrutura eletrônica dos átomos. Isso quer dizer que o núcleo vai ser tratado como uma partícula de massa muito grande, carga Z, fixa na origem e que a gente vai discutir a dinâmica dos elétrons. Eu vou utilizar conceitos vistos no curso de física quântica, momento angular, spin, princípio de Pauli e a solução do átomo de hidrogênio que eu vou revisar brevemente aqui com vocês. Um átomo que contém apenas um elétron é dito hidrogenoide e a Hamiltoniana que descreve a dinâmica do elétron está dada aqui, onde o primeiro termo descreve a energia cinética, sendo R a posição IME a carga do elétron e o segundo termo representa a energia potencial elétrica da interação entre o elétron e o núcleo de carga Z. Por exemplo, Z igual a 1 para o átomo de hidrogênio, Z igual a 2 para o átomo de L ionizado do qual se retirou um elétron. Na minha anotação, a constante E ao quadrado é igual à carga do elétron ao quadrado dividido por 4πY0, uma constante que vocês conhecem do eletromagnetismo. É bem conhecido que as energias do átomo hidrogenoide são dadas por essa constante que para Z igual a 1 vale menos 13.6 elétron volt e na minha anotação a zero é o raio de Bohr. N que assume valores inteiros positivos é chamado de número quântico principal, de maneira que N igual a 1 representa o estado fundamental de menor energia do átomo e os outros valores representam energias de estados excitados. As autofunções do átomo hidrogenoide são chamadas de orbitais e dadas por produtos de autofunções radiais por autofunções de momento angular. Repare que os orbitais são indexados por três números quânticos. O número quântico principal, o número quântico L associado ao momento angular para o orbital do elétron e o número quântico M associado à projeção do momento angular sobre o eixo de quantização. Assim sendo, há mais de um orbital, mais de uma autofunção para cada energia em termos gerais. Por causa disso, é comum definir que o número quântico principal define camadas eletrônicas que estão aqui indicadas e por razões históricas são denotadas por letras maiúsculas. K é a camada N igual a 1, L é a camada N igual a 2 e assim sucessivamente em ordem alfabética. Os valores permitidos para o número quântico de momento angular na solução do átomo hidrogenoide variam de L igual a 0 a L igual a N menos 1 e definem as subcamadas eletrônicas. Assim, as subcamadas com L igual a 0 costumam ser denotadas pela letra S, 1S, 2S, 3S e assim por diante. As subcamadas L igual a 1 por P, 2P, 3P, 4P. As subcamadas com L igual a 2 pela letra D e daí por diante em ordem alfabética FGH e assim sucessivamente. Não custa recordar que as projeções permitidas variam de menos L a L de maneira que as subcamadas que tem momento angular L maior do que 1 são degeneradas. As camadas P contém 3 orbitais, as D contém 5 orbitais e assim sucessivamente. Tendo rememorado a solução do átomo hidrogenoide, o próximo passo será discutir o átomo de Hélio que contém 2 elétrons. A Newtoniana eletrônica do átomo de Hélio tem um termo que pode ser entendido como uma Newtoniana hidrogenoide para o elétron 1, quer dizer, energia cinética e interação com o núcleo do elétron 1. A Newtoniana hidrogenoide para o elétron 2 e um termo que introduz uma novidade importante, a repulsão eletrônica, a interação entre os dois elétrons. Do ponto de vista matemático, isso é uma dificuldade importante porque isso acopla as variáveis R1 e R2, as coordenadas dos dois elétrons, e por causa disso a gente vai buscar uma solução aproximada para o estado fundamental do átomo. Além disso, a gente precisa levar em consideração o spin, que não era importante na discussão do átomo hidrogenoide isolado. O estado dos elétrons no átomo de Hélio vai ser escrito como um produto chamado de estado spin orbital. Esse produto é um estado orbital multiplicado por um estado de spin. E também é preciso tomar cuidado porque os elétrons são férmions indistinguíveis e assim é preciso levar em consideração o princípio de Pauli. Falando inicialmente do spin, é conhecido que o elétron é uma partícula que tem spin 1 meio e que, portanto, admite dois estados, duas projeções, ms igual a mais ou menos meio, que a gente costuma chamar de spin para cima e spin para baixo, representados aqui dessa maneira. A soma de dois spins 1 meio, de acordo com a teoria quântica para a soma vetorial de momentos angulares, admite dois resultados possíveis, s igual a zero e s igual a 1. O estado s igual a zero, que só admite a projeção ms igual a zero, é chamado de singleto. E nesse estado, obrigatoriamente, os elétrons têm spins opostos, um para cima e o outro para baixo. Além disso, o estado de spin singleto tem a seguinte propriedade relacionada à permutação dos elétrons. Se você permuta os elétrons 1 e 2, o estado singleto troca de sinal. Portanto, ele é dito antissimétrico frente à operação de permutação. O outro estado de spin possível, s igual a 1, ele envolve, ele admite três projeções, ms igual a menos 1, zero e 1, e portanto é chamado tripleto. Do ponto de vista da permutação dos elétrons, o estado tripleto é simétrico, porque ele preserva o sinal frente à permutação dos dois elétrons. O objetivo da gente é construir uma aproximação para o estado fundamental do átomo de hélio e assim, em princípio, nós gostaríamos de ter dois elétrons ocupando o orbital de menor energia. Assim, eu indico o elétron 1 no orbital 1s e o elétron 2 também no orbital 1s. Esse estado orbital é claramente simétrico frente à permutação. Se eu passar o elétron 2 para cá e o elétron 1 para cá, eu continuo tendo os dois elétrons no estado 1s. O princípio de Pauli exige que o estado spin orbital do elétron seja antissimétrico frente à permutação, o que me obriga a escolher um estado de spin antissimétrico frente à permutação, porque nesse caso, esse troca de sinal frente à permutação, esse não troca e o produto troca de sinal, respeitando o princípio de Pauli. Assim sendo, eu sou obrigado a impor um estado de spin singleto para o estado fundamental do hélio, que a gente costuma representar com essa anotação. Como discutido no material de apoio, a energia do estado fundamental pode ser escrita na forma 2h sobre j, onde h é a energia de um átomo hidrogenoide e j representa a repulsão eletrônica. O termo j é chamado de integral de troca, tem a expressão que está dada aqui e pode ser interpretada em termos clássicos da seguinte maneira, a densidade de probabilidade do elétron 1 no orbital 1s pode ser entendida como uma distribuição de carga, uma densidade eletrônica. O mesmo vale para a densidade de probabilidade do elétron 2 e assim essa integral representa a interação elétrica de uma das distribuições de carga com potencial gerado pela outra densidade. A solução estaria pronta, nesse ponto, se nós conhecêssemos o orbital 1s, porque h e j podem ser expressos em termos do orbital 1s. No entanto, a gente conhece uma expressão para o orbital 1s do átomo hidrogenoide, mas não do átomo de hélio e para isso a gente vai buscar uma aproximação. No átomo hidrogenoide, o elétron interage com o núcleo de carga z. Já no átomo de hélio, um dos elétrons interage com o núcleo de carga z e com o outro elétron. Assim, a gente pode construir a seguinte imagem. Um dos elétrons interage com uma carga nuclear efetiva z' que resulta do núcleo de carga z e da interação com o outro elétron, cuja densidade de probabilidade está representada pela esfera azulada. Assim, a gente vai utilizar a aproximação de que o orbital 1s para o átomo de hélio é o orbital 1s do átomo hidrogenoide, cuja expressão está dada aqui, porém escrita em termos da carga nuclear efetiva z'. A energia do estado fundamental do átomo de hélio pode então ser obtida se a gente resolve as integrais h e j e o resultado final, naturalmente, fica expresso em termos da carga efetiva z'. Para determinar o valor da carga efetiva, a gente pode recorrer ao método variacional, que nos termos mais simples afirma o seguinte. O valor esperado da energia para uma dada Hamiltoniana tem valor mínimo, um mínimo absoluto, para o estado fundamental exato dessa mesma Hamiltoniana. Assim, se você tem uma aproximação para o estado fundamental, a sua aproximação será tão melhor quanto menor for a energia fornecida por essa aproximação. Assim, a gente vai escolher a carga efetiva impondo a condição de extremo derivada da energia em relação a z' igual a zero. Isto é, a gente vai escolher uma carga efetiva que minimiza a energia e fazendo uma conta simples, a gente conclui que o valor é aproximadamente 1.69, menor do que 2, o z do hélio, porém maior do que z-1, como esperado. A energia que a gente obtém desse conjunto de aproximações para o estado fundamental é menos 77,5 elétron volts, aproximadamente, que concorda em cerca de 2% com os dados experimentais, um resultado, portanto, bastante razoável. Tendo discutido o estado fundamental do átomo de hélio, a próxima pergunta é, será que a gente consegue descrever estados excitados? A resposta é sim, conseguimos, e o foco da discussão estará num efeito tão interessante quanto importante, chamado correlação de spin. A gente pode construir estados excitados do átomo de hélio promovendo um dos elétrons do nível 1s para um nível de energia maior, 1s para 2s, 1s para 2p e assim por diante. Dessa forma, a gente vai ter um elétron no nível 1s, um elétron no nível 2s e a mesma coisa para qualquer outro estado excitado desse tipo. Isso significa que a gente vai ter dois orbitais com ocupação simples ao invés de um orbital com ocupação dupla, que é o que acontecia no estado fundamental. O elétron do qual se retira, perdão, o orbital do qual se retira um elétron é chamado de orbital buraco e o orbital para o qual se promove um elétron é chamado de orbital partícula. Tendo dois orbitais com ocupação simples, o buraco e a partícula, a gente consegue escrever dois estados orbitais com simetria de permutação bem definida. Um deles está aqui, elétron 1 no orbital buraco, elétron 2 no partícula e aqui a permutação. Dessa forma, se você permuta os elétrons 1 e 2, coloco o 2 aqui e o 1 aqui, esse termo se transforma nesse e se você faz a permutação desse lado, esse termo se transforma nesse. Esse estado orbital é, portanto, simétrico frente à permutação e, portanto, para que o estado spin orbital seja antissimétrico, nós somos forçados a impor o estado de spin singleto. A outra opção é construir um estado orbital antissimétrico por meio da combinação negativa e, assim, somos forçados pelo princípio de Pauler a impor o estado de spin tripleto. Como discutido nas notas, o tripleto tem energia mais baixa do que o singleto e a diferença de energia expressa em termos da integral de troca, que pode ser expressa, ou, melhor dizendo, interpretada em termos da interferência quântica entre as amplitudes de probabilidade do elétron 1 estar no orbital buraco e no orbital partícula e de forma semelhante para o elétron 2. A pergunta que cabe fazer é a seguinte. Se a Hamiltoniana não inclui spin, se a Hamiltoniana descreve apenas energia cinética e energia potencial elétrica, por que os estados que diferem apenas pelo spin têm energias diferentes? A resposta está no princípio de Pauli. Se eu tomo o estado orbital simétrico que multiplica o singleto e coloco os dois elétrons na mesma posição, R1 igual a R2 igual a R, eu obtenho uma amplitude de probabilidade diferente de zero. Assim sendo, se eu representar a densidade de probabilidade desse orbital em termos da distância entre os elétrons, a gente encontra uma probabilidade apreciável de encontrar os elétrons próximos. Se eu faço a mesma coisa para o estado tripleto, eu obtenho zero de amplitude de probabilidade quando os elétrons estão muito próximos. Assim sendo, a densidade de probabilidade representada esquematicamente aqui é muito baixa quando os elétrons estão próximos. Assim sendo, em média, os elétrons estão mais afastados no estado tripleto do que no estado singleto por causa da antissimetria da função de onda. E como consequência, a repulsão eletrônica é menos efetiva no tripleto, que fica estabilizado, do que no singleto, que acaba tendo uma energia mais alta. Essa redução de probabilidade é chamada buraco de ferme e o fato de que no estado tripleto, elétrons com spins alinhados se evitam é chamado de correlação de spin. Esse é um resultado importante. Se você tem dois orbitais com ocupação simples, o acoplamento tripleto de spin reduz a energia do sistema. E ir adiante, ir além do átomo de hélio, significa abordar os átomos multieletrônicos com três ou mais elétrons. Em geral, isso se faz utilizando métodos numéricos que estão além do interesse da nossa aula, de maneira que eu vou focar a discussão sobre átomos multieletrônicos na construção da configuração eletrônica do estado fundamental. A prescrição essencial é seguir o princípio de Pauli. Por exemplo, para o átomo de berílio, que tem quatro elétrons, a configuração eletrônica, como vocês devem saber, é 1s², dois elétrons no estado S, dois elétrons no estado 2s, e seguindo o princípio de Pauli, a gente deve considerar spins opostos. Porém, é preciso fazer uma série de considerações, porque ao contrário do átomo hidrogenoide, para o qual todas as subcamadas são degeneradas, tem orbitais de mesma energia, no caso dos átomos multieletrônicos, isso não é verdade. Por exemplo, as subcamadas não são degeneradas. Para discutir isso, eu vou tomar um exemplo do átomo de sódio, que tem a configuração eletrônica camada n igual a 1 completamente preenchida, camada n igual a 2 completamente preenchida, essa é a configuração eletrônica do gás nobre neônio, portanto eu indico dessa forma, e há um elétron na camada n igual a 3. A camada ocupada completa ou parcialmente mais externa, de maior número quântico, a gente chama de camada de valência, nesse caso n igual a 3, e as anteriores, n igual a 1, n igual a 2, camadas de caroço. Ora, por que eu indico que o elétron na camada de valência está na subcamada 3s e não na subcamada 3p ou 3d? A questão, a razão para isso está ilustrada aqui nessa figura, onde eu mostro as densidades de probabilidade dos orbitais 3d, 3p e 3s em função da distância elétron-núcleo, e em vermelho eu estou indicando a densidade eletrônica do caroço. Quanto maior o momento angular do orbital, menor a sua penetração na região de caroço, isto é, na vizinhança dos núcleos. Então, a penetração segue esse ordenamento dentro de uma dada camada eletrônica. A blindagem da interação eletron-núcleo tem que seguir a ordem inversa, porque quanto maior a penetração, mais junto ao núcleo, haverá probabilidade de encontrar o elétron mais junto ao núcleo, e assim a blindagem será menor. Como a interação eletron-núcleo estabiliza o sistema, reduz a energia do átomo, a ordem, o ordenamento de energia das subcamadas, segue o mesmo ordenamento da blindagem. Em geral, numa dada camada eletrônica, a subcamada S tem menor energia que a subcamada P, e por sua vez, menor energia que a subcamada D. Porém, isso não resolve todos os nossos problemas, no sentido de entender qual é o ordenamento dos orbitais dos átomos multieletrônicos. Por exemplo, essa regra não permite decidir entre a energia relativa de um orbital 3D e de um orbital 4S. Para isso, existe o princípio de construção, às vezes chamado de princípio Aufbau, uma palavra que vem do alemão, e que pode ser expresso de maneira muito sintética por meio das regras de Madelung. Madelung afirmou que o ordenamento em energia dos orbitais segue em ordem crescente da soma n mais l, número quântico principal, número quântico de momento angular. Caso a soma seja igual para dois orbitais, por exemplo, um orbital 2P e um orbital 3S, o de menor n, de menor número quântico principal, será o mais estável. Essa regra que está por trás dos diagramas de energia de Pauling, que devem ser conhecidos de vocês, e que também refletem a própria estrutura da tabela periódica. Se você seguir os períodos, primeiro você vai encontrar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, que é exatamente o ordenamento que está carregado nas regras de Madelung. A última observação que a gente vai fazer é sobre a energia de camadas semipreenchidas, tomando o exemplo do átomo de carbono, que tem uma camada 2P semipreenchida. Eu estou indicando aqui pelas três linhas horizontais os três orbitais da subcamada, que comportam até seis elétrons, mas no caso só há dois. Então a primeira pergunta é, eu devo ocupar um dos orbitais com dois elétrons de spins opostos, ou é preferível que eu faça a ocupação simples de dois orbitais. Em geral, dois elétrons ocupando um mesmo orbital é uma configuração que favorece a repulsão eletrônica e, portanto, eleva a energia do átomo, de maneira que, energeticamente, a ocupação simples é preferencial. A ocupação simples pode se dar com elétrons no estado singleto ou tripleto. E, de acordo com a nossa discussão sobre a correlação de spin, a configuração tripleto minora a energia quando a gente tem a ocupação simples de dois orbitais. Esse último resultado é chamado regra de Hund de máximo spin. Hund também estabeleceu duas regras adicionais, uma sobre o momento angular orbital dos átomos e outra sobre o momento angular total, dado pela soma dos momentos angulares de spin, e orbital. Essas regras adicionais são deixadas como exercício. Por hoje, a gente para por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto